Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Poder Executivo Federal. A inflação registrada em outubro foi a menor para o mês nos últimos 16 anos. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e nós vamos vê-los aqui no telão agora. Olha só, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial, ficou em 0,26% em outubro. Maior que a de setembro, que foi de 0,08%, mas melhor que de outubro de 2015, que ficou em 0,82%. No acumulado do ano, a inflação está em 5,78%. Entre os produtos que tiveram redução nos preços estão leite longa-vida, feijão, cebola e ovos. O prazo final para sacar o abono salarial PIS-PASEP no base 2014 é 30 de dezembro, mas quase um milhão de trabalhadores ainda não foram buscar o dinheiro. A maioria é das regiões Sudeste e Sul, sendo que quase um terço é do estado de São Paulo. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, que tenha trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2014, com remuneração média de até 2 salários mínimos. Para saber se você tem direito ao abono, é só consultar o portal trabalho.gov.br barra abono traço salarial. Outras informações também pela central Alô Trabalho, no telefone 158. A lei de incentivo ao esporte foi tema de debate nesta quarta-feira. Medalistas olímpicos como o treinador de vôlei José Roberto Guimarães e o judoca Rafael Silva, o Baby, falaram sobre as possíveis mudanças na legislação. Atletas, treinadores, dirigentes e autoridades em defesa da melhoria da lei de incentivo ao esporte. O encontro no Ministério do Esporte serviu para manifestar apoio ao projeto de lei que já tramita na Câmara dos Deputados e prevê um aumento de 1% para 3% na isenção do imposto de renda para empresas que investem em projetos esportivos. Para José Roberto Guimarães, tricampeão olímpico como treinador de vôlei, a mudança é mais que bem-vinda. É uma grande saída, uma grande sacada se a gente conseguir elevar realmente, porque o esporte precisa desse apoio, não só das empresas que já investem, mas novas empresas que possam aderir a esse movimento para a gente tentar fazer um Brasil cada vez melhor. Com a alteração no percentual, o governo espera alcançar o teto de 400 milhões de reais por ano para serem usados em projetos aprovados pelo Ministério. Cerca de 150 milhões de reais a mais do que o valor deste ano, sem impacto para as contas públicas. Segundo o ministro Leonardo Pisciani, que defendeu a aprovação da medida, são recursos que fazem a diferença. Faz muita diferença na preparação de atletas, na inclusão social, nos projetos de inclusão social pelo esporte, na estruturação do nosso sistema esportivo e para-desportivo. No ano passado, cerca de 250 milhões de reais foram usados em projetos aprovados por meio da lei, que atenderam mais de 260 mil pessoas. Os recursos beneficiaram o esporte escolar e de lazer, passando pelo amador até atletas de alto rendimento. Duas vezes medalhista olímpico de bronze no judô em Londres 2012 e nos Jogos do Rio neste ano, Rafael Silva, o baby, acredita que as iniciativas podem mudar a vida de muitos brasileiros. O esporte associado à educação é um agente transformador, tirar a criança da rua, contribuir para a segurança, contribuir para a saúde, contribuir para tudo e ampliando essa lei favorece bastante o desenvolvimento do esporte brasileiro e vamos brigar por isso. Muita gente que faz cirurgia de redução do estômago perde peso, mas fica com excesso de pele. Nesse caso, é necessário fazer uma nova operação, mas uma técnica desenvolvida no Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro, tem chamado a atenção e atraído interesse por realizar quatro tipos de procedimentos ao mesmo tempo. Veja na reportagem de Luana Karen. Regina chegou a pesar 160 quilos. Há quatro anos fez a cirurgia bariátrica que reduz o tamanho do estômago e perdeu peso. No começo deste ano, de uma só vez, Regina retirou o excesso de pele do braço e do abdômen. Depois que eu fiz a bariátrica, eu perdi 90 quilos. Então, sobrou muita pele, entendeu? E assim, o que me incomodava mais era a pele do braço, entendeu? E o abdômen também, porque ficou, como ele diz, o avental e tudo. E aí eu botava certas roupas que não se ajustavam muito. Aí, depois que eu operei, ficou uma beleza. Me vesti melhor, minha autoestima melhorou bastante. A cirurgia, que retirou o excesso de pele de Regina em duas regiões do corpo, de uma só vez, só foi possível por conta de uma nova técnica desenvolvida pela equipe do Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro. O novo procedimento é desenvolvido inteiramente no Sistema Único de Saúde. O método permite realizar até quatro tipos de procedimentos cirúrgicos ao mesmo tempo. A reparação do abdômen inteiro, peito, braços e coxas. A técnica reduz ainda o tempo de plástica reparadora para os pacientes que já haviam sido submetidos à cirurgia bariátrica. O que antes demorava de oito a dez horas, passou a ser feito em quatro horas. Já a recuperação pós-cirúrgica, que demora pelos métodos tradicionais cerca de dois meses, também foi reduzida para dez a quinze dias. A técnica tem chamado a atenção e foi apresentada em um congresso mundial no Japão. Para o chefe do setor de cirurgia plástica do hospital, uma das grandes vantagens do método é a economia de tempo. As vantagens são que, como esses pacientes necessitam de pelo menos dois procedimentos cirúrgicos, você teria que, originalmente, internar esse paciente, operar esse paciente, ele ficar afastado do trabalho por um período de recuperação e depois voltar ao trabalho e aí sim voltar para a fila para ser internado e operar de novo. Quando você faz duas cirurgias ou três cirurgias simultâneas, você evita que esse paciente tenha que se afastar do trabalho três vezes, se internar três vezes e o governo paga menos, porque é uma internação só, o patrão fica com o empregado afastado uma vez só, a pessoa fica na fila uma vez só, o hospital ganha mais porque a complexidade do ato cirúrgico é um pouco maior e é um win-win situation, ou seja, é uma situação que todos ganham. Há três meses, Solange também passou pela cirurgia para a retirada do excesso de pele no Hospital Federal do Andaraí. A vida virou outra desde então. Tirou um peso de mim, agora eu vou viver, porque eu vivia escondendo, senta aqui e esconda ali, vou tirar foto e bota a mão aqui. Era muito ruim, agora estou ótima, ótima em tudo. Muito bem. Ajuda a melhorar a autoestima. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras notícias ou daqui a pouco às sete da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.